Barulho grande, onde vai? Só foi um pobre, gente, tudo, e vai? Meu Deus, não sei, não sei, não sei o que. Ai, meu Deus. Pessoal, a gente tá aqui viajando. Eu tenho, eu tô com a voz bem rouca. Por conta do frio que a gente tá aqui em São Paulo. Aqui no hotel que a gente tá, a gente tá num quarto, só eu e o Rian, que tem duas camas, né? Daí cada um fica em uma. Mas aí a gente tava aqui e ouviu um barulho muito estranho, tipo, de alguém batendo, sabe? Uma coisa assim, surreal. Tipo, barulho forte mesmo, né? Tipo, alguma coisa caiu. Não. Uma coisa assim, um barulho estrondoso, gente. E não pode ter obra de noite, né? Nossa, eu tô com sono. Tô com a voz ruim, não posso nem falar muito. Mas tava tendo uma obra ali na frente, mas de noite não pode. Não, na verdade a gente não sabe se... Não, tava tendo, né? Mas agora parou. Porque de noite não pode, é lei, eu acho. Tem aquela lei do silêncio, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, a obra é desse terreno aqui, que tá em construção. Mas assim, o porquê que foi tão estranho a gente ter ouvido um barulho? O que acontece? A gente tá no final, assim, do prédio. Tipo, pra cá não tem nada. Pra lá também não tem. Só se tiver aqui atrás tem. Ali não sei se tem do outro lado. Mas eu acho que não. Então a gente não sabe de onde veio esse barulho. Tá muito estranho, gente. Que é uma varanda? Mas não pode abrir, tá interditado. Todas as varandas aqui do hotel são interditadas, né? Mas aqui também não me parece ter ouvido nenhum barulho, não. É, não. Não parece ter algum tipo de obra ali. É, pois é, então. Eu não sei o que tá acontecendo. Tá tudo tranquilo aqui na rua. Ó, tá tudo tranquilo, gente. Gente, que pode ter ouvido esse barulho tão alto que fez a gente agorrar. Eu não sei, hein. Literalmente eu não sei. Você quer ver, sei lá, algum lugar? Quer olhar lá fora? Vou. Nossa, tô com frio. Vamos ver, galera. Aqui também dá pra ver bem, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Ah, eu deixaria falar, mas os meus pais também estão aqui. Eles estão no mesmo corredor que a gente, né? Aham, tá nesse corredor aqui, ó. Aqui, ó. Quando vai dar pra mostrar pra vocês? Nós devem estar dormindo já, que tá ventade aqui, ó. Tipo assim, ó. Tô com cara de sono, rindo também, né? Ui, gente, quase que eu caí. Mas até agora, ó. Parece que tá com barulho. Não, mas é barulho de água. Não foi o barulho que a gente ouviu. Só foi aquele barulho que andou e pá, né? Só foi o barulho que sentou e parou. Eu não sei, viu? Isso é o quê? Isso é o quê? Ai, meu Deus. Isso ali é onde fica o elevador. Vamos ver o que tem lá no final, né? Bota de incêndio. Nossa, é a terceira vez que eu quase caí. Foi tipo uma coisa na borra de incêndio, tipo um barulho lá. Aí deu eco e ficou muito alto. Quando a gente voltar, vamos abrir pra ver se tem alguém ou alguma coisa. Tá tranquilo, tá... Não tem nada. Nossa, é muito alto. É, gente, é muito alto, olha. Pra quem tem nervoso, né? Vamos olhar lá na escada. Vai na frente. Nossa, tô com medo, viu? Gente, tô com medo, sério. Misericórdia. Onde é que era? Vai, abre aí pra ver se tem alguma coisa. Tem? Não, 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 não. Não, tá. Então vem. Muito estranho esse barulho. Você quer fazer o quê? Eu não quero dormir. Não, é melhor a gente não voltar pro nosso quarto, não, porque eu tô com medo. Não, amor, eu não quero dormir, não. Não, tô falando pra não voltar. Vamos no quarto dos nossos pais. Vamos. Aí você explica pra eles, sabe o que aconteceu? Que a minha garganta tá muito... Segura aqui pra eu abrir a porta deles. Vocês não ouviram? Vamos, vamos chegar cá. Que impossível não ouvir. Tá muito alto. Oi, gente. Pai. Pai, mãe. Pai. Pai, mãe, estão aí? Acordo. Vocês ouviram o barulho? Tipo de construção? Ô, pai. Construção é uma pancada mesmo. Ô, pai. É, não. Pai. Pai. Teve, mãe. Acordou a gente, a gente já saiu pra procurar no corredor, até na escada de incêndio a gente foi. Acorda, meu pai, pra ele ouvir também. Pai, pai, você ouviu esse barulho? Tem barulho aqui, gente. Tem barulho aqui, gente. Tem barulho aqui, papai. Você já estava ouvindo, né? Tem barulho. Foi barulho muito alto. A gente pensou que fosse até da construção, só que de noite não pode, né? É. Assim, eu ouvi ontem, mas é muito fácil, né? Então, acorda, isso acorda hoje, hein? Abre aqui a janela deles, irmão. Eu acho que a pessoa não é que pode fazer a roda de noite, né? Não. Eu achei que pode ter sal, né? Tem nada, Tom. Será que não há o véu? Tá tudo embaçado aqui. O véu tá muito frio. Será que não há o véu? Tem nada, não. Não, mas eu ouvi um barulho. Tipo, primeiro arrastando, eu até pensei que tava limpando, assim. O vidro, Ida? É, eu até pensei até alguém, quando o vidro é essa hora, tipo, sabe, arrastando. E hoje vocês ouviram o quê? Foi barulho, eu tive uma pancada. Um martelo. Não, ontem eu ouvi também aqui. Ontem eu ouvi. Eu ia até lá no quarto de vocês pra ver se tá tudo bem, porque a gente tá aqui já tem três dias, né, Lô? A gente veio pro evento. Mas eu tava com tanto sono que eu pensei, tão limpando o vidro. Falei, ah, deixa eu limpar. A gente foi... Mas vidro desmaturável. É, não faz sentido. Então, não fazia sentido, mas eu tava com tanto sono que eu deixei pra lá. Mas vocês estão assustados, é isso? É, a gente não quer ficar aí no nosso quarto, né? A gente queria dormir com vocês. Vocês já viram aqui no corredor? Já, a gente foi, olhou tudo. E também a escada de incêndio. Vocês colocaram alguma coisa que eu falo pra vocês que é. Coloca uma mesa atrás da porta. Três da cadeira, da porta. Ou alguma coisa atrás da porta. Pô, assim... Vocês não ouviram, não, gente? O quê, pai? Calma aí. Não, não, eu ouvi de novo. Cuidado pro celular não cair. Aqui a gente tá muito alto. Tamo no décimo terceiro a dar, né? Olha aí. Não, mas eu ouvi. De vez em quando eu ouço. Tipo, quando a gente não faz tudo ali. O que é que eu ouvi? Ah, é a torre também. É a torre, fechei. É, mas eu pensei que estavam limpando esse vidro hoje, mas não fazia sentido nenhum. Aqui tem uma varanda também, ó. Mostra aí, mano. E os vidros são trancados também, né? É, claro, a gente não pode abrir a varanda. Eu até pensei que tinha alguém aqui. É por segurança que não pode abrir, né? Não sei por quê, né? Também. É segurança, eu acho que... Criança... E a varanda seria legal. A gente pode abrir. Vocês já viram aqui no coletivo? Olha, o quarto de vocês vai ficar bem mais confortável, né? Pera aí, não pode deixar fechar que a gente tá sem cartão. Onde? Tô filmando o cartão aqui. Meu Deus. Não, ela é bem lá na frente. É onde? Onde? Por aqui, para entrar em cada andar, você só consegue acessar o seu andar, né? Sim, com o seu andar. Então, tem como outra pessoa... Então, vai lá na frente. Será que... O que é isso? Escutou um barulho? Aham. Apetando. Será que alguém vem esconder? Não, não, vai se esconder por quê? Ah, não, Ju, eu não quero ir nessa escada. Ah, não, Ju, eu não quero ir nessa escada. É, porque pelo elevador não tem como. Por exemplo, gente, os nossos cartões são do décimo terceiro andar. Então, a gente só consegue clicar no décimo terceiro andar e nas áreas comuns, sabe? Tem que ficar o tudo. Então, eu já falei, vamos montar para o quarto, que é mais seguro. Vamos fechar e fazer aquilo. Vamos ligar para a segurança, perguntar se houve alguma coisa. Eu vou ligar para a segurança. A gente liga para a segurança. Para a segurança não, a gente liga para a recepção. Sim. Para saber se houve ou não é alguma coisa de uma área. Essa porta no meio não é nada estranho. Isso aqui é uma porta de... Não é estranho. Ih, pai, você fez M, ó. Mãe, meu pai fez besteira aqui, ó. Que ruim. Pai. Corre, corre. Não, pai, não pode fechar. Pai, a pessoa que sai dali foi ele. E ele tirou do lugar. Juro isso. O que eu ouviu? Não, mas aqui, juro, Raya. Só abrir. Mãe. Não, é só abrir. Porque o ímã para o funcionário. O ímã. Pronto. Será que o barulho é isso? Ih, é verdade. Será que alguém aconteceu? Então outras pessoas vão ouvir esse barulho e vão pensar que tem alguém batendo. Para, pai. Mas o barulho foi mais forte. Foi mais forte? Ah, não, mas aqui está muito distante do quarto. Então, o barulho foi mais forte. Gente, aqui é a da camareira. Será que o capuzário está pronto? Não, a gente está sentado. Eu sei. Vocês fecharam a porta? Aham. É melhor ou não? Vocês vão trancar a porta aqui? O que a gente faz, mãe? Essa cama dá muito bem aí, mãe. Dá sim. Dá sim, pai. Olha, o que a gente sempre fala para eles fazerem, né? Corta. Aqui tem a porta. Eu não sabia que trancava por dentro. Pronto. Mas se passar o cartão não vai, não? Não. Ih, óbvio. Viu? Eu acho que eu estou desgatando. É. O que é isso? Ah, peraí. Agora me dá o cartão. Agora vamos fazer um teste. Vocês trancam por dentro para tentar abrir o cartão. Ah, tá. Vai, vai. Vamos fazer esse teste. Vê. Vamos trancar. Tranquei. Peraí, tranquei. Ah. Não sabia que dava para fazer isso. Que bom. Ui, corta. Pelo menos a minha, pelo menos o meu cartão abre. Mas tem. Se alguém abre, né? É verdade. Porque o cartão das camaíras é um cartão mastro. É, mastro. Então, vai manter. Coloca essa mala aqui. Mas é para fazer barulho, né? Na verdade. Sim. Se alguém abrir, a gente vai ouvir o barulho. E se alguém bater também, a gente vai ouvir. É. Se alguém tentar forçar. E eu vou ligar lá para a recepção para saber se teve, sei lá. Mas onde o barulho foi, foi alguém, como se alguém estivesse limpando ali a janela. Eu achei muito estranho, né? Aqueles caras, enfim, enfim. Aí eu falei, pô, tem alguém limpando a janela. Eu falei, essa hora eu deixei para lá. Depois um barulho de tipo de corda mesmo. Enfim, parecia que estava aqueles elevador por fora descendo. Ah, bem. Batendo na parede. É, batendo na parede. Estão querendo dormir no quarto, estão assustados. Ontem também ouviu, gente. Sim, ontem hoje. Foi difícil para dormir. Sim. Vocês vão fazer uma ronda? Ah, então, beleza. Obrigada. Eles falaram que vão fazer uma ronda para ver se está tudo normal. Tá, então vamos deitar aqui. Encontra isso, né? Deita aí. Deita lá. Vamos posicionar aí. Assim, você... 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 Olha aqui. O ronda ponta, riozinho no meio. Né? E eu, aqui? Aqui. Tá. É isso, gente. Essa noite vai ser essa aventura. Todo mundo aqui? Verdeira? Vai ser essa aventura. Olha pra cá, filha. Olha pra cá, filho. Vai ser assim. Aqui também passa muito carro, muita moto. Esse aqui é o quê? É carro ou moto? Não, mas ontem eu ouvi outro tipo... Parecia que o asfalto estava abrindo. Sim. Percebeu isso, amor? Mas eu acho que é uma obra aqui. Será? Sim. Olha, gente. Vamos ficar aqui. E se, no caso, a gente ouvir outra coisa, outro barulho, a gente volta, né, amor? Mas tomara que não aconteça mais nada, né? Pelo menos a gente está aqui. E a recepção falou que vai fazer uma ronda aqui no andar pra ver se está tudo ok, se está tudo beleza. Tá. Então, também, as malas estão ali, as cadeiras. Se alguém tentar abrir, vai fazer barulho. Exatamente. E eu vou deixar essa luz acesa também. Ajuda. Ajuda. Sim. É. Entendeu? É melhor. Se alguém abrir, já vai ver a luz acesa, não vai pensar que tem alguém acordado. É melhor. É verdade. Então é isso, gente. Dá tchau aí, ó. Até o próximo vídeo e... Beijos. Vou dormir. Beijos. 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 Amém.